O que é isso? 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 Boa, 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 boa. Tem mais, tem mais. Não troco, não troco. Rebente ele, ele está de casa. Rebente ele, rebente ele. Rebente ele, rebente ele. Vai, 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 vai. Boa, mata, não mata, não entra. Boa, 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 era do exército. Relaxa, estou de blindado. Vamos tentar fazer a boa ainda de ganhar isso aqui. Fica tranquilo. Viado, morreu muito PM, viado. Mano, cadê os PM? Ah, está ali, tem dois ali, espera. Posso te dar cover. Você drop e mata, tá ligado? Espera, espera, espera. Você está do meu lado esquerdo ou direito? Eu vou pegar munição. Confere. Do lado esquerdo, perfeito. Vou tentar te dropar para matar essa mulher no cover já. Vamos matar esse mano aí. Vai, vai, vai. Vale. Está no cover, no cover. Olha. RS Juliano TTR mandou 5 reais. Tá, tá, a gente já está dropado aqui, relaxa. Só esses dois, relaxa. DP faz o vídeo a chorar desafio. Você manda os 60 mil kits. Boa, 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 matou a mulher. Estou com medo de tomar varado. Pera aí, vem, dedé. Eu tomar varado, galera. Como é que está aí, rapaziada? O dedé só tem dois PM. Se vier todo mundo aqui grudar neles, está bom. Onde ele está? Shopping, shopping, shopping. Estou chegando, tá. Eu matei o exército, vim pegar a munição e estou voltando. Em cima da Los Santos eu mato ele, galera. Espera aí que eu vim pegar a munição, estou voltando. Eu mato ele. O aluno só, velho. Está um aluno, velho. Eu ia tomar, tropa. Eu ia tomar, olha o vidro. Era mais uma bala, ia morrer eu e ele, mano. Não tinham o que fazer. Eu era ele, eu era eu e ele, tá ligado? Eu ia ficar morto. Eu ia morrer, ele ia morrer, a gente ia perder o blindado. O vidro só tancava mais um tiro. É um aluno, é um aluno só, velho. Mano, tem mais dois ou três coxas aí, dá para ganhar fácil. Está aí, está aí, está aí. Indo shopping agora. Ele saiu? Ah, indo shopping. Metra por cima. Alguém consegue buscar aqui no HP? Lógio roupa. Lógio roupa. Lógio, tá. É a munição voltando. Matei um do PRF. Tem mais um, P2, mais um P2. Mais um P2, mais um P2. Lindo, 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 lindo. Tem mais embaixo, PK. Tem mais embaixo. Perfeito, perfeito. Matei o exército. Boa, boa, boa. Bora, bora, bora. Em cima do shopping, eu acho, agora. Resgatei o corpo aqui. Está derrotando, está derrotando. Joga junto, joga junto, viado. Joga junto, joga junto, viado. Tem alguém na favela? Tem alguém na favela? Tem uma favela, eu acho. Estou indo buscar aí você, favela. Só o L, né? Mas dropado não, né? Perfeito. Estou desvendado aqui. Ah, tá. Perfeito, perfeito. Tá, uma viatura aqui. Ó, uma viatura aqui agora. Você está esquerda ou direita aqui? Você está esquerda ou direita minha? Você está esquerda ou direita minha? Esquerda, esquerda, esquerda. Dropa, 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 dropa. Matei ele, matei ele. Entra, 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 entra. Mata mais um policial. Spike só o L, Spike só o L, Meet. Calma, você está à direita? Perfeito. Vamos tentar resgatar os corpos, cinco. Acho que dá bom, mano. Tomei do L, tomei do L, uma plajada. Vou te dar cover Pega aí, vai, bota esse aí Colocou Tô pegando os L, tô pegando os L Lindo, 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 lindo Tô pegando os corpos, tô pegando os corpos Mais um Boa, boa, entrou Lindo, lindo Pegamos mais dois corpos Tamo salvando os corpos, lindo, mantém assim Mantém assim Vamos deixar aqui embaixo da construção Já já a gente volta e pega eles É, aham, deixa aqui Eu tiro eles do cão Teve um atrusta que correu pra Hype Police Ele pode ter ido buscar o blindadão deles, toma cuidado Por isso que a gente vai resgatar todos os corpos rápido Tira, tira Mandei ela aqui no grupo Já tô levando o dolinho aqui pra pegar a perda Aí, boa Ó, mandamos o lock no grupo de onde tem dois corpos, tá? Aqui dos nossos Vou resgatando com o blindado Vem, vem Vem cá, vem em mim aqui, ó Vem em mim aqui, ó O do John tá aqui, ó Sim, sim, a gente tá salvando Relaxa Nossa Pera aí, você tá esquerda ou direito? Esquerda, né? Cuidado, cuidado Você sabe que tu ia dropar ali L, L, eu acho L, L, L Bota o CV, bota o CV, bota o CV Ele tá muito alto, velho Cv 5 Coloquei, coloquei Cadê? Eles tão em cima? Eles tão em cima? F Bota, 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 bota Ele é péssimo, ele é péssimo Vai, vai, vai Onde que é? Onde que é? Shopping, shopping Shopping Boa, boa, foi mal, foi mal Vem, vem, relaxa Vem, vem, relaxa Já resgatamos quatro corpos Carrega esse aqui, carrega esse Carrega ele Lindo, 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 lindo Mano, salvamos todos os corpos, tá? Vê se tem mais algum aí Caraca, viado Parabéns, viado Que ação, mano Que isso, viado Wipamos o Hype Policy, velho Calma aí, tem alguém me ligando Mas calma aí, mano Eu já tenho Mano, mas calma aí Não atira nos caras não, viado Pra evitar treta Vamos finalizar isso primeiro Salvar a culpa Pra não dar merda Caraca, viado Wipados, drop do biquinho PRF Tomando benga Fala Fala Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Isso aí Tá, salve Smith Ou você acha que eu sou burro? Ah, fala O que você quer? Hum, entendi Então você me liga e esqueceu Não, ainda não Por quê? Não Você tá surdo Não Não Fala logo o que você quer Que você quer, ô malandrão Então, a parada é a seguinte, cara Tava eu na minha mecânica ontem Eu sou sócio E você chegou lá com uma mulher Você lembra disso? Lembra Óbvio que eu lembro Não tem amnésia? Ah Ah Entendi Ah, viado Nem crio Não pode Nem conversar com a mulher Que fica essa putaria Do sequestro Me deixa na favela lá, Vicka, por favor É, basicamente Vamos lá pegar os copos fotógrafos Entendi Ah, fizeram você fechar seu cassino Eu, né, no caso Entendi Vou fazer o seguinte, ô Smith Eu tô resgatando dois corpos aqui dos meus Eu só espero que você não tenha sequestrado ela Porque se você tiver sequestrado a chapa vai esquentar Já é? Eu te garanto que eu sequestrei ela Então, me manda uma foto Já é? Você quer uma foto? Isso mesmo Valeu Tem mais nosso? Tem mais nosso, Linho? Não, não vi, não vi Não, acho que não Acho que ele era só Deixa eu dar um brilho Então o S-34 verde Foi a certeza que é deles, né? E eu virei neném agora Rádio 420 Caraca, viado Várias treitas, viado Não consigo nem parar um minuto nesse hype, meu Oi Quer alguém no rádio? Tem mesmo, tem mesmo, peraí Qual que é a intenção com isso aí, ô Smith? Tu sequestra a menina, a menina não ia trabalhar na mecânica, rapazão? Ela vai? É, e ela vai E aí tu vai sequestrar uma funcionária tua Tu é idiota, viado Ah Pendência que tu tem que resolver comigo? Tu chega e troca um papo comigo Não sequestra gente que tem a ver comigo não Já é? Se é comigo o problema Resolve comigo, malandro Você vai pagar a mala Tá igual choreta, viado? É o que? Você vai pagar ou você vai ficar chorando aí? Depende, não sei nem se a mulher tá contigo Manda ela falar aí no rádio aí pra me ver Oi Tô aqui, papai Já é Firmado aí, meu filho? Demorou E aí, qual que é Qual que é o fundamento aí? Eu não vou mandar 5 milhão pro teu laranja, viado Tá achando que é o que? Que a vida é um morango? Vira é fácil Ah, então ela vai morrer, viado Não tenho 5 milhão E não vou mandar 5 milhão Simples assim Ah, reforma de favela Eu dou prioridade pra minha família, entendeu? Até então se você conheceu uma pessoa Não, não é Ela não é nada minha Ué Eu tenho um filho com ela Não quer dizer que ela é a prioridade na minha vida não Chegado Nós é amiga e tudo E troca ideia Mas eu não vou deixar de dar prioridade Pra as coisas da minha favela Da minha família Pra outras pessoas não, mano Se quiser eu pago 500 mil aí Já é Vagabundo acha que é fácil, viado Sequestra aqui Eu tô fazendo RP E acho que eu vou pagar 10, 5 milhões Não pago não, mano Por favor Eles querem me matar aqui Ô, Smith Eu tô falando contigo, mano Eu pago 500 mil aí Pela vida da garota Já é? Tá achando que eu sou o que, velho? Não sei, velho Eu sei que você é rico Eu sei que você é cheio da grana Eu não tenho dinheiro, meu parceiro Tu mesmo acabou de falar que eu paguei Que eu paguei o valor da reforma na favela Foi isso mesmo Não tenho dinheiro O dinheiro que a gente tinha investido aqui na favela E tamo sem grana Não vou pagar 5 milhões Eu não tenho 5 milhões, viado Já falei Eu pago Viado, eu pago 700 mil, viado Estourando, mano Ô, Smith Aquela mecânica é sua, Smith? A mecânica ali Eu conheço uma rapaziada Você conhece uma rapaziada Então já vou te falar o que eu conheço também Você não disse que nós fechamos o teu cassino? Pois é, foi nós mesmo E se tu continuar com essa putaria Eu vou fechar essa mecânica também, viado Tá entendendo, mano? Vou matar os mecânicos lá todo dia, viado O couro vai comer e a mecânica não vai funcionar Então libera a menina aí por 800 mil e já é Beleza? Fiz ameaça de nada não, irmão Interprete como você quiser Nunca precisei chorar pra vagabundo, filho Nem quando meu pai me batia eu chorava Vou chorar pra tu Logo tu, mano Tá de sacanagem Logo nós que tá dando benga Até na polícia fazendo geral Que tá 10 horas da noite Pelo amor de Deus, mano Já é Já vai entregar ela, já? Não vou nem produzir essa bosta, não Qual que é teu passaporte aí, teu Pix? 420 passaporte, tá? Já é 420, né? É, transferência Patrick bujão Mandei aí Mandei aí O que é teu carro, pô? Só seguir nós Seu vidro tá aberto? Ah, é mesmo, bujão, né? E a Filipa tem sobrenome bujão, né? Meu vidro tá aberto? Uhum Também não tá não Suave, então Se tu diz Esse cara eu acho que não vai mandar lock, velho Deixar a Yara produzindo lá Pra ver se ele vai Acho que ele só vai mandar lock depois dos rios E aí, cadê? A localização E aí, chegado E aí, chegado Pelo menos eu só perdi 800,000 Já é Não vai atender, né? Segue aí Bora descer ele na mecânica Não vai atender, né? Não vai atender, né? E o 022 mandou 5 reais BK depois de pegar a Itália Vai atrás dele E pega o dinheiro de volta E pega mais ainda Sacete, hein? Foda desse carro É que é muito lento Aí eu tô igual o Noé Aqui carregando 3 animal Aí é foda 3 animal É Caralho 3 animal que vai salvar a tua vida É diferenciado, hein? Certeza Esses animais aí é diferenciado Eu tô sem arma É de lascar mesmo, né? Esses animais Dólinha é mudo Ou sou doente? Tem não Tem não Eu não sei se eu tenho na minha casa, mano Vou lá na minha casa Ah, minha arma quebrou com 100 munição, velho Que ódio, mano Aí, árvore em V É uma bodega mesmo, viu? Aí, essa perto dessa Itália sequestrada É, eu vi Deixa Ele disse Ele disse que ele viu Agora quebrou, velho Vamos reparar aqui, né? Frente na direita Peraí Falou que ela tá no cassino Foda, é Os caras tá tudo armado aí Armando uma pra nós Ah, velho Tô sem nem munição Fica marcando aí, 5k Fica marcando aí Pixel aí Calma aí Vou ali buscar a coisa Dropa, dropa, dropa pra vocês Marca aí com o 5k Pode ficar aí Cadê ela, ô ZR? Lá em frente, baú Tá aqui na Subindo a favela aqui O baú vem aqui O baú Entra aí, da mecânica Já é, vai lá, 5k Faz a bola com o FJ O que é que os caras te sequestrou, velho? Não sei, velho O moleque pediu pra eu sair De serviço Que ele era... Se tinha coisa pra acertar comigo Sobre a contratação E aí me chamou lá fora da mecânica Eu fui Porque eu achei que ele ia falar alguma coisa Tipo, da mecânica, entendeu? O Smith que te sequestrou? É, eu acho que é E aí ele pegou e, tipo, me rendeu Aí me levou pro cassino E ficou falando que, tipo, você devia não sei o que pra ele Não sei o que Aí eu falei pra ele Pô, mas eu não tenho nada com o BK Tipo, você vai ser uma pessoa errada Ele não vai pagar Tipo, eu falei bastante coisa, queria Pode crer E aí eles ficaram falando Ah, mas vai sim, não sei o que Ele te olha diferente Falei, mano, isso não existe, cara Vocês estão viajando E aí eles pediram até pra eu ficar, tipo, te implorando Pra você salvar a minha vida, queria Mas eu tentei, de toda forma Evitar isso Só que eles não queriam Pode parar E ele falou que, tipo, não ia me matar Que não sei o que, mas Deixa eu... Pera aí, rapidão Só pegar uma arma aí Fica dentro do carro aí Oi Deixa eu fazer uma pergunta Você está contratando ainda? Hum, depende É mulher? Ah Se fosse mulher, você já ia tomar uma taxada já Pra você ficar avião Ah, pois é Deixa eu pegar ela com o mochil Ver se eu não dou um tiro na testa dela E derruba o Instagram dela Corri É Gostei Tem que falar com teu pai, tá? Porque eles cobraram Um milhão e duzentos Pra Te coisar, tá ligado? Eu paguei aí Querendo ou não Foi o que eu falei pra ele Eu tenho consideração por ti aí Pô, já foi minha mulher aí Mãe dos meus filhos, tá ligado? Então Eu paguei a parada Só que, tipo É... Eu falei pra ele, ó Pit Eu não tenho muita obrigação De salvar a Itália não, mano Tá ligado? Porque eu não tenho nada com ela Eu vi Eu vou pagar simplesmente Por... É... Consideração que eu tenho Mas eu falei pra ele Pô, Pit Tu aí cheio do dinheiro Cheio das casas Nunca solta o pataco, meu amigo Então Não vou perdoar não, tá ligado? Eu falei pra ele Paga aí Aí ele falou que ele Quer uma confirmação tua, entendeu? Pra soltar o resto aí do dinheiro Aí vamos lá Falar com ele lá Mas foi do nada Ele só falou isso E te sequestrou Caralho, eu achei Tipo, bem... Ele queria 5 milhões, velho Eu falei pra ele Mano, eu não tenho como pagar 5 milhões Eu não tinha 5 milhões realmente, tá ligado? Cara, você tá certo Tipo, você não tem que fazer nada Se fosse realmente Pá, beleza Ah, vou matar ela Enfim, ah, sei lá E eu tivesse Eu pagaria Mas eu não tinha, tá ligado? Eu tinha tipo 1 milhão e meio na conta E... E aí eu ofereci pro cara Mano, tem 5 armas aqui, viado Quer mais 5 armas? Porque eu consegui, tá ligado? Tentei te ajudar aí, querendo ou não Só que... É aquela Do pit eu não vou aliviar não Porque o pit eu achei do dinheiro e... Nunca solta nada Quer ter 30 apartamentos na cidade 50 casas E nunca tem dinheiro esse vagabundo Aí ele falou que eu ia dar golpe nele Que não sei o que Aí ele deu tipo 200 mil, tá ligado? Mas eu acho que ele tem mais Vai, viado, já tá geral aí Aí nós chegamos lá e trocamos um papo com ele Mas foi mal te dar esse prejuízo aí De lugar, tipo... Aí é pica, hein, mano É do cassino, né? Que vai ficar em volta Não, tá de boa, relaxa Eu não entendi o porquê que eu fui A sequestrar Não, ele falou que foi porque A gente tinha pendência O que eu fiz uma vez com ele Foi sequestrar ele na mecânica, tá ligado? Eu algemei ele Ele ficou igual um otário lá E ele ficou tiltzinho Todo viadinho Mas tá suave, pô Relaxa Eu não tô puto com nada não Ficou suave Assim, eu tô puto porque, tipo Vagabundo é assim, tá ligado? Tipo Pô, tu tava mó de boa na cidade Aí, tá ligado? Começa a falar contigo Eu achei que ele exanima a pessoa É, entendeu? É foda, mas tá suave E, tipo, como é que eu vou trabalhar lá agora? Os caras estão no de lá É, essa é a parada Essa é a... Entendeu nada, tá ligado Entendeu? Aí é pica mesmo É porque ontem a gente chegou lá na moral, né? Os caras quisessem resolver alguma coisa comigo Chegavam e me sequestravam ali Ele não tava lá ontem Tá ligado? Pois é, não entendi Por que que sobrou pra... Pra você e pra mim ainda isso Aí fica chato pra mim, tá ligado? Porque, tipo, eu não queria que você tivesse gastado dinheiro Não, eu tô de boa, pai, em relação a dinheiro eu tô suave Não tem calma, não, tá ligado? Quem aqui, placa hype Quem aqui? Safado Quem aí? É o PX Da onde? O PX, sou da rua, sou nada não Galera Meu irmão da hora, olha esse cara aqui, eu acho Ele falou isso aí pra mim, será? Falando Sou eu, sou eu É tu que tá no carro da frente? Tão Vem aqui nessa 45 aqui só pra mim ver o que ele falou aqui Shopping Tá ligado Virou a esquerda do shopping aqui, tá indo sentido a... Entrou shopping, entrou shopping Tá indo pra saída da esquerda do shopping Virou a rua de trás aqui do vermelho aqui Virou aquele caminho da esquerda aqui Antes de chegar no Arcátio aqui, vai pegar a construção agora Entrou a construção Tá bom, tá passando a galera aqui na frente Vai sair a construção de novo Bate aqui Ô, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, troca um papo Saiu, saiu, saiu Saiu no sentido... Ah, a parte da frente da arcagem Virou a rua da... Da garagem da praça aqui, a de trás aqui Já deu parte da ideia Exato Não, não, não Tá na garagem da... Aí quando os moleques chegarem ele vai parar, ó Fica escutando o que eu tô dizendo Quando tiver mais de dois carros ele vai parar Porque ele achou que ia dar fuga Boa Vai parar e trocar um papo ou não? Boa, Gilma Parabéns, vai morrer todo mundo Pode matar, que é polícia Pode matar, que os quatro Pode matar Bando de cabaço Quer forçar isso mesmo Força e apanha Toma a taca Boa Parabéns Parabéns Pega o carro desse duro aí Pega o carro desse duro Pega o carro, pega o carro Pega o carro, pega o carro Pega o carro Pega a costa Pega a costa Pega a costa Boquinha de sacola Mandou cinco reais e um centavo É... Calma, calma, calma Fala, saco de osso Pega o carro 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 Não sei quem tá mais carente Por rola Se a patroça feia Ou esses slayers Bop dropou dentro do vermelho Bop dropou dentro do vermelho Tá subindo o segundo andar Ó, pode puxar nele aí, maladeza Calma, calma, segura aí, maladeza Tô vendo ele Ele vai subir Até o topo do vermelho Matei um aqui também Quer ser o hypado Vai ser o hypado Quer forçar Vai tomar a benga Tem branco Tem branco Tem branco Tem branco Matei outro aqui No vermelho matei Segunda andar matei Vermelho é nosso agora Tem subindo rampa Perfeito Visual, visual Na lateral do vermelho Zé O Helio Já tem Aqui batando Tem ó, grifo a M aqui Pega chegou O Helio matou o Dolinho O Helio matou o Dolinho Caralho É, o Helio tava pulhando geral aqui Não é só quebrar o Helio Porra, irmão Meia Deu em F1 Ué, tamo em QRE Bora embora, milha Bora embora, calma É que eu tô segurando o cara aqui Mata o cara, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Matei Tem 20, tem 20, cês sabem Ele está, ele está Ele está Ele está Ele está Ele está Entrando Entrando vermelho de novo Calma, calma Dois policial, dois policial Dois policial, ó Dois policial chegando verde Chegando verde É de PRF, QR, troca Tem que ir ajudar vocês Mas tem outro, BK Boa, boa, boa Tem no verde, tem no verde Tinha subido na escada do verde da esquerda, tá ligado? Só pegava o BK de trás Tem ali do cabo, seta, hein Vamos varar meu carro aqui no vermelho, cipava, hein Tem um PM que está na moita 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 Relaxa, eu vou matar ele, calma Vamos morrer, Viruta Calma que eu mato ele, filhoso, calma Muito rápido, estou usando um tiro Estou usando Estou usando Estou usando o limite, só mata a coisa Vamos, matei um, matei um, matei um Mãe, Viruta O que mais não tem mais? Eu sabia que estava subindo no vermelho, chat Matei três, matei três Lindo, 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 lindo Mantenha, mantenha nessa Mata o cara aí, falem Vem para nós, porque é real rápido Estou aqui, já matei um Eu tenho um muni aqui, se for de fuzil Eu tenho um muni aqui, se for de fuzil Tem gente em cima da casa ainda? Tem gente em cima da casa ainda? Provavelmente, área Tinha vermelho também, tá? Sai do vermelho, cuidado vermelho Fecha 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 Aquela hora ali galera, eu fiquei meio pá de quebrar o L porque... Eu imaginei que eu ia tomar a costa do vermelho, tá ligado? Porque o L já estava passando cal Tem em cima do vermelho Esse nitro bugou, é? Tem em cima do vermelho E eu sabia que ele ia passar cal Do que eu ia atirar nos caras do verde, entendeu? Por isso que eu... Como é que será que eu uso nitro? Não é out mais Eu acho que caiu muito o corpo nosso aí no vermelho Caiu, caiu, caiu bastante Ele ainda tá em cima, tá? Caraca, tem uma moto da polícia que tá me quebrando, velho PRF Será que eu vou tentar entrar a munência? Meu carro tá quebrando, velho Você quer ajuda? Entrei na munência Entrei na munência Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau